6 personagens à procura de um autor, escrito por Luigi Pirandello Nobel, é uma obra-prima da literatura moderna. O grande aprendizado nesta leitura é que a realidade é muito mais complexa do que pensamos, e não podemos limitar a verdade a apenas uma perspectiva. Esta peça teatral foi publicada pela primeira vez em 1921 e desde então tem sido considerada como um dos mais importantes trabalhos do autor. A história gira em torno de seis personagens que procuram um autor para contar suas histórias. Eles acabam encontrando o diretor de uma companhia teatral e pedem a ele que os ajude a contar suas histórias. O diretor aceita o desafio e tenta criar uma peça baseada nas vidas destes personagens. A trama deste livro é extremamente interessante e complexa, pois aborda temas como a identidade, a verdade e o papel do artista na sociedade. O autor usa estes temas para explorar as questões existenciais humanas, como o sentido da vida e o significado da morte. Além disso, Pirandello também discute sobre os limites entre a realidade e a ficção, mostrando que nem sempre é possível distinguir entre elas. O livro também oferece uma grande variedade de personagens bem construídos e carismáticos, cada um com suas próprias motivações e objetivos. Os diálogos são inteligentes e divertidos, enquanto as descrições são ricas em detalhes. Estes elementos tornam seis personagens à procura de um autor uma leitura envolvente e cativante. Em suma, seis personagens à procura de um autor é uma obra-prima da literatura moderna escrita por Luigi Pirandello Nobel. Esta peça teatral oferece uma trama interessante que explora temas profundos sobre identidade, verdade e papel do artista na sociedade. Além disso, o livro apresenta personagens carismáticos cujas motivações são bem definidas através dos diálogos inteligentes e divertidos presentes no texto. Se você estiver procurando por uma leitura envolvente que lhe proporcione momentos de reflexão profunda sobre questões existenciais humanas, então seis personagens à procura de um autor certamente não irá decepcionar. Me esforcei para fazer essa resenha em dois minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações. Muito obrigado.